Eu tenho que fazer isso agora. Eu tenho que fazer isso agora. Eu tenho que fazer isso agora. Eu falei com ele ontem. Eu falei com ele ontem. Eu falei com ele ontem. Recebi uma encomenda de ele na semana passada. Recebi uma encomenda de ele na semana passada. Viu quando estive em Portugal. Viu quando estive em Portugal. Viu quando estive em Portugal. Eu disse a ele sobre isso quando nos conhecemos na sala de jantar. Eu disse a ele sobre isso quando nos conhecemos na sala de jantar. Eu mal o reconheci. Eu mal o reconheci. Eu mal o reconheci. Eu conheci este homem. Eu conheci este homem. Eu conheci este homem. Vou enviar-lhe uma mensagem amanhã. Vou enviar-lhe uma mensagem amanhã. Vou enviar-lhe uma mensagem amanhã. Eu disse que ia lá no dia seguinte. Eu disse que ia lá no dia seguinte. Eu disse que ia lá no dia seguinte. Eu leio jornais à noite. Eu leio jornais à noite. Eu leio frequentemente romances históricos. Eu leio frequentemente romances históricos. Eu leio frequentemente romances históricos. Eu vou aprender francês no próximo ano Eu vou aprender francês no próximo ano Eu vou aprender francês no próximo ano Tenho medo que eu fique zangado comigo Tenho medo que eu fique zangado comigo Tenho medo que eu fique zangado comigo Cheguei em casa às seis horas Cheguei em casa às seis horas Cheguei em casa às seis horas Eu trabalhei o dia todo ontem Eu trabalhei o dia todo ontem Eu trabalhei o dia todo ontem Eu trabalhei na biblioteca de três a cinco Eu trabalhei na biblioteca de três a cinco Eu trabalhei na biblioteca de três a cinco Eu chegava em casa cedo Eu levava de cinco a seis E então eu trabalhava à noite toda Eu chegava em casa cedo Eu levava de cinco a seis E então eu trabalhava à noite toda Eu chegava em casa cedo, eu levava de 5 a 6, e então eu trabalhava a noite toda Eu ainda estarei trabalhando às 6 horas Eu ainda estarei trabalhando às 6 horas Eu ainda estarei trabalhando às 6 horas Vou enviar-lhe uma mensagem amanhã Vou enviar-lhe uma mensagem amanhã Vou enviar-lhe uma mensagem amanhã Eu quebrei meu lápis Eu quebrei meu lápis Eu quebrei meu lápis Abri a janela Abri a janela Abri a janela Eu não vi o filme Eu não vi o filme Eu não vi o filme Eu vi esse filme duas vezes Eu vi esse filme duas vezes Eu vi esse filme duas vezes Eu terminei meu trabalho e agora estou indo para casa Eu terminei meu trabalho e agora estou indo para casa Eu terminei meu trabalho e agora estou indo para casa. Eu me levantei cedo hoje. Eu me levantei cedo hoje. Eu me levantei cedo hoje. Eu o conheci esta manhã. Eu o conheci esta manhã. Eu o conheci esta manhã. Fui vê-lo esta semana, mas ele não estava em casa. Fui vê-lo esta semana, mas ele não estava em casa. Fui vê-lo esta semana, mas ele não estava em casa. Eu o vi agora. Eu vi-o agora. Eu vi-o agora. Eu não tive muito descanso ultimamente. Eu não tive muito descanso ultimamente. Eu não tive muito descanso ultimamente. Eu vou para a cama quando eu terminar meu trabalho. Eu vou para a cama quando eu terminar meu trabalho. Eu vou para a cama quando eu terminar meu trabalho. Eu o conheço há três anos. Eu o conheço há três anos. Eu o conheço há três anos. Estou a viver em Portugal há cinco anos. Estou a viver em Portugal há cinco anos. Estou a viver em Portugal há cinco anos. Eu vou para o campo depois de passar nos exames. Eu vou para o campo depois de passar nos exames. Eu vou para o campo depois de passar nos exames. Trouxe o meu guarda-chuva e vesti o meu casaco. Eu recebi uma carta ontem do meu irmão. Eu não tenho notícias de lá há algum tempo. Eu não tenho notícias de lá há algum tempo. Eu me lembro disso depois que eles saíram. Eu me lembro disso depois que eles saíram. Eu vejo todos os dias. Eu vi todo mundo lá. Eu te dei um exemplo, agora eu vou te dar outro. Eu te dei um exemplo, agora eu vou te dar outro. Eu peguei este livro porque não havia outro sobre o assunto. Eu peguei este livro porque não havia outro sobre o assunto. Eu perdi minha caneta tinteiro. Eu perdi minha caneta tinteiro. Eu tenho que comprar um novo. Eu tenho que comprar um novo. Eu tenho que comprar um novo. Prefiro leite frio a leite é quente. Prefiro leite frio a leite é quente. Eu vim aqui para falar com você. Eu vim aqui para falar com você. Eu vim aqui para falar com você. Eu vou estar aqui amanhã. Eu vou estar aqui amanhã. Eu vi um filme interessante na noite passada. Eu vi um filme interessante na noite passada. Eu vejo um navio à distância. Eu vejo um navio à distância. Eu não entendo essa frase. Eu não entendo essa frase. Eu não entendo essa frase. Eu não sei quando eu vou vê-lo. Eu estava na Bulgária no ano passado. Eu estava na Bulgária no ano passado. Estarei em casa dele às cinco horas. Estarei em casa dele às cinco horas. Estarei em casa dele às cinco horas. Espera que ele já esteja em casa nessa altura. Espera que ele já esteja em casa nessa altura. Espero que ele já esteja em casa nessa altura. Eu vou para o sul neste verão. Eu vou para o sul neste verão. Eu normalmente trabalho nesta sala. Eu normalmente trabalho nesta sala. Eu me recusei a ir e isso deixou muito irritado. Eu me recusei a ir e isso deixou muito irritado. Eu conheci no sul. Eu conheci no sul. Eu conheci no sul. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não falei com eles. Eu não falei com eles. Eu não falei com eles. Eu não consigo encontrar meu lápis. Eu não consigo encontrar meu lápis. Eu não consigo encontrar meu lápis. Eu fico com este livro. Eu fico com este livro. Eu já vi esta fotografia. Eu já vi esta fotografia. Eu já vi esta fotografia. Encontrei-me com eles na estação de comboios. Encontrei-me com eles na estação de comboios. Eu li sobre isso. Eu li sobre isso. Estou totalmente de acordo com ele. Estou totalmente de acordo com ele. Lavei-me, vesti-me e fiz a barba. Eu não estou feliz comigo mesma. Eu não peço nada para mim mesmo. Eu não peço nada para mim mesmo. Eu não peço nada para mim mesmo. Eu levo-te comigo. Eu levo-te comigo. Eu levo-te comigo. Eu próprio vi. Eu próprio vi. Eu sou perfeitamente saudável. Eu sou perfeitamente saudável. Eu estou cansado do trabalho. 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 Eu gostei. Eu vou comprar comida. Eu ouvi-te. Eu estou cansado do trabalho. Eu estou cansado do trabalho. Eu estou cansado do trabalho. Eu bebê-te frio. que ele me trouxe. Eu costumo beber chá mais doce. Eu amo muito a música. Eu amo muito a música. Eu amo muito a música. Eu vou fazer isso com prazer. Eu vou fazer isso com prazer. Eu vou fazer isso com prazer. Eu vou perguntar ao meu pai. Vou perguntar ao meu pai. Eu me sintei na terceira fila. Eu me sintei na terceira fila. Eu gosto de leite. Eu gosto de leite. Eu comprei o óleo. Eu comprei o óleo. Eu comprei o óleo. Bebi o chá, mas não bebi o leite. Bebi o chá, mas não bebi o leite. Eu vi um cadeado agradável na loja ontem. Eu vi um cadeado agradável na loja ontem. Perdi a chá, perdi a chá, perdi a chá do meu quarto. Perdi a chá do meu quarto. Perdi a chá do meu quarto. Encontrei-o na última carruagem do comboio. Encontrei-o na última carruagem do comboio. Encontrei-o na última carruagem do comboio. Eu já tinha terminado o trabalho quando ele voltou. Eu já tinha terminado o trabalho quando ele voltou. Eu já apaguei as luzes antes de sair do quarto. Eu já apaguei as luzes antes de sair do quarto. Eu não fui para a cama até que eles voltaram. Eu não fui para a cama até que eles voltaram. Esperei muito tempo pelo meu irmão. Esperei muito tempo pelo meu irmão. Esperei muito tempo pelo meu irmão. Esperei muito tempo pelo meu irmão do meu irmão. Esperei muito tempo pelo meu irmão. Esperei muito tempo pelo meu irmão. chegou. Eu estava trabalhando longas horas quando meu irmão chegou. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Eu conheço-vos a todos. Eu conheço-vos a todos. Eu vou dar bilhetes para todos. Eu vou dar bilhetes para todos. Eu vou dar bilhetes para todos. Eu vou ver todos vocês esta noite. Eu vou ver todos vocês esta noite. Eu vou ver todos vocês esta noite. Eu vou vê-los todos esta noite. Eu vou vê-los todos esta noite. Eu vou vê-los todos esta noite. Eu disse a ele tudo que eu sei. Eu disse a ele tudo que eu sei. Eu disse a ele tudo que eu sei. Eu conheço-vos aos dois. Eu conheço-vos aos dois. Eu conheço-vos aos dois. Eu tenho que ir porque eles estão esperando por mim. Eu tenho que ir porque eles estão esperando por mim. Eu tenho que ir porque eles estão esperando por mim. Espero que você me deixe usar sua biblioteca. Espero que você me deixe usar sua biblioteca. Espero que você me deixe usar sua biblioteca. Eu não posso deixar as crianças sair esta noite porque é muito frio. Eu não posso deixar as crianças sair esta noite porque é muito frio. Estou surpreso que ele fez isso. Estou surpreso que ele fez isso. Estou surpreso que ele fez isso. Eu estou esperando por Mark. Eu estou esperando por Mark. Eu estou esperando por Mark. Eu estarei lá na hora. Eu estarei lá na hora. Eu vou descansar um pouco. Eu vou descansar um pouco. Eu deveria terminar o trabalho ontem, mas antes que eu pudesse. Eu deveria terminar o trabalho ontem, mas antes que eu pudesse. Eu via no filme. Eu via no filme. Eu via no filme. Eu via no filme. Eu sei que estava chovendo porque os delhados estavam molhados. Eu sei que estava chovendo porque os delhados estavam molhados. Eu terminei meu trabalho às cinco horas. Eu terminei meu trabalho às cinco horas. Vou traduzir o artigo até às dez. Vou traduzir o artigo até às dez. Vou traduzir o artigo até às dez. Eu tenho que acordar sede na segunda-feira. Estou cortando cabelo neste barbeiro. Estou cortando cabelo neste barbeiro. Estou cortando cabelo neste barbeiro. Eu consertei meu relógio ontem. Eu consertei meu relógio ontem. Eu consertei meu relógio ontem. Vou enviar os pacotes imediatamente. Vou enviar os pacotes imediatamente. Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te mostrar meu carro novo. Eu quero te mostrar meu carro novo. Eu quero te mostrar meu carro novo. Eu estaré ocupado na segunda-feira. Eu estaré ocupado na segunda-feira. Eu estaré ocupado na segunda-feira. Eu disse que estaria ocupado na segunda-feira. Eu disse que estaria ocupado na segunda-feira. Eu estarei livre esta noite. Eu estarei livre esta noite. Eu te vejo amanhã. Eu te vejo amanhã. Eu te vejo amanhã. Eu disse que ficaria feliz em vê-lo. Eu disse que ficaria feliz em vê-lo. Eu disse que a reunião é na segunda-feira. Eu iria se tivesse tempo. Eu iria se tivesse tempo. Eu iria se tivesse tempo. Fiquei surpreendido por ele ter feito isso. Fiquei surpreendido por ele ter feito isso. Eu vou chamá-lo imediatamente para que ele não vá esperar por mim. Eu abri uma janela para manter o quarto fresco. Eu abri uma janela para manter o quarto fresco. Eu disse que ficaria feliz em vê-lo. Eu disse que ficaria feliz em vê-lo. Eu iria se tivesse tempo. Eu iria se tivesse tempo. Eu diria a ele se ouvisse. Eu diria a ele se ouvisse. Eu diria a ele se ouvisse. Eu perguntei a ele onde o deveria esperar. Eu perguntei a ele onde o deveria esperar. Vou lá estar amanhã. Vou lá estar amanhã. Eu gostaria de ir lá. Eu gostaria de ir lá. Eu gostaria de ir lá. Eu disse a ele que você estava deixando a Itália na segunda-feira. Eu disse a ele que você estava deixando a Itália na segunda-feira. Eu disse a ele que você estava deixando a Itália na segunda-feira. Pedi-lhe várias vezes para parar de fumar, mas ele não queria. Pedi-lhe várias vezes para parar de fumar, mas ele não queria. Gostou-o visitá-lo no caminho de casa. Gostou-o visitá-lo no caminho de casa. Costumam visitá-lo no caminho de casa Eu disse é que o ajudaria Eu disse é que o ajudaria Eu disse é que o ajudaria Eu tenho que falar com ele Eu tenho que falar com ele Eu tenho que falar com ele Eu posso fazer isso agora Eu posso fazer isso agora Eu posso fazer isso agora Eu posso falar em italiano Eu posso falar em italiano Eu posso falar em italiano Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso Eu disse que ele não poderia fazer isso Eu disse que ele não poderia fazer isso Eu disse que ele não poderia fazer isso Fui convidado para um concerto Essa pergunta interessa-me Essa pergunta interessa-me Essa pergunta interessa-me Fiquei surpreso com sua chegada repentina Fiquei surpreso com sua chegada repentina Fiquei surpreso com sua chegada repentina Eu vivo na Itália Eu vivo na Itália Eu começo a trabalhar às nove horas Eu comecei a trabalhar às nove horas Eu comecei a trabalhar às nove horas Eu pensei que eles estavam esperando por mim no corredor Eu pensei que eles estavam esperando por mim no corredor Eu sabia que estava chovendo porque eles vieram molhados Eu sabia que estava chovendo porque eles vieram molhados